Olha, após perseguição e tiroteio, a assaltante morre em Esperantina. O assaltante, gente, estava com um comparsa, que conseguiu fugir. Não foi macho. Os dois atuavam na região, assaltando pedestres e ciclistas. Mais um aí teve o CPF cancelado. Quem traz mais detalhes é o Chico Filho, o garotinho da praia, um homem que gosta de pescar em Parnaíba. Foi na tela, Rafael. No município de Esperantina, ao norte do estado do Piauí, policiais militares estavam à procura de criminosos que estavam assaltando a população. A polícia fez logo um cerco e desconfiou de dois homens que estavam em uma motocicleta. Os dois em atitude suspeita. Houve uma perseguição. Os criminosos abandonaram o veículo, que já estava sendo monitorado e foi confirmado que realmente era um produto de roubo. Um deles conseguiu fugir. O outro recebeu dentro de uma mata a polícia a balas. Um tiro atingiu o braço de um dos policiais. Mas o criminoso foi atingido e acabou morrendo. O indivíduo efetou cinco disparos contra a equipe, vindo infelizmente a ferir um policial nosso no braço. Está bem, graças a Deus, fora de perigo, tudo sob controle. E a equipe, prontamente para repelir uma injusta agressão, teve que efetuar disparos que vieram atingir o indivíduo e o indivíduo veio à ópia. Com ele foi encontrado um mochila, um revólver calibre .38 com cinco munições deflagradas. A polícia acredita que eles também têm participações em vários crimes, inclusive assaltos naquela região. Na semana passada nós tivemos alguns roubos, ocorrências essas que estavam se dando entre as seis da manhã às sete e meia da manhã. Aquelas pessoas que iam para aquela região fazer algumas atividades físicas, como o pedal, corrida, a caminhada, foram vítimas desses indivíduos. A lente é essa, 23.1, e aí um dia é o da caça, outro dia é o do caçador. Quantas vezes ele botou a arma na cabeça de alguém e disse perdeu, 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 passa, 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 perdeu, 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 perdeu. Agora quem perdeu foi ele. Meu amigo, levantou a arma contra a polícia militar do estado do Piauí, recebe na mesma moeda. Aqui se faz, aqui se paga. Em Esperantina se faz, em Esperantina se paga. O procedimento não é esse. Assim, como eu quero pedir para você aí, que está me assistindo, se alguém for lhe assaltar, meu amigo, não reaja. Entregue, entregue tudo e tem mais. Coloque as mãos para cima, todo o movimento que você for fazer, informe para a pessoa que está lhe assaltando, tá bom? Preserve a sua vida, porque tudo que ele levar de você, você vai conquistar novamente, estando vivo, tá bom? Depois de morto, ninguém conquista mais nada. Então, ó, nada de movimento, Bruno. Se for colocar a mão no bolso, avisa, então pede para ele colocar, entendeu? Não reaja. Da mesma forma, você que está fazendo o assalto, meu amigo, se a polícia for fazer uma perseguição aí contra você... Meu amigo, jogue sua arminha no chão, se joga no chão, abra o braço e entregue. É melhor para você. E se vier um bombom de lá pra cá, vai quatro bombons daqui pra lá. E é desse jeito.